A todo João intimida Faz coisas que até Deus duvida Mas tem seus momentos na vida É quando o sol vem quebrando Vai pro fim do mundo a noite chegar É quando se ouve mais forte O ronco dessa onda na beira do mar É quando o cansaço da vida Se a noite é de boa vontade É quando a mentira É se espreguiçar Deitar na areia da praia Que a calma de avista Não pode alcançar É quando adormece esse homem Que nunca precisa dormir Pra sonhar Porque não há sonho mais lindo Do que sua terra Não pode alcançar places do mar Não pode alcançar Música 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 Música